Ao longo de toda a Odisseia, nós vemos muitas guerras, muitas lutas, muitos embates e o mais impressionante de todos é o embate que existe entre a inteligência e a força. Por exemplo, entre os deuses, Poseidon representa a força e Atena representa a inteligência. Ulisses, por outro lado, também representa a inteligência, a astúcia, a esperteza e ele entra num terrível embate com um dos monstros mais horrorosos que apareceram nessa história, que é o Ciclope. Numa distribuição sinapse, a Odisseia, Ciclope. Odisseu levou seus homens embora da ilha dos Lotófagos, mas onde eles estão agora? Seu velho inimigo, Poseidon, enviou outra tempestade terrível, com um vento que os empurra para a ilha do medonho Ciclope. Podisseu, por que os deuses nos trataram assim? O que fizemos de errado? Por favor, Poseidon, salve meus homens. Por que toda essa raiva contra nós? Por que merecemos Cristo? Podisseu, terra à vista. Olhe lá na frente. Não dê modisseu, e vou guiá-lo para a terra firme. Muito obrigado, Atena! Nunca viemos a essa ilha. Espero que sejamos bem-vindos. Traga-a-vindo. Pode ser útil. Odisseu, o que acha desse lugar? Que caverna incrível. É mais alta do que o Monte Olimpo? Sinto que há perigo por aqui. Há algo de mal nesse lugar. Estiverem por mim aqui. Mas os soldados seguiram Odisseu para dentro da caverna. Ah, é leite. Leite fresco. Queijo. Nossa, esse pão ainda está quente. Mas quem será que vive aqui? Não tenho um bom pressentimento. Vamos pegar comida e ir embora depressa antes que seja tarde. O que é isso? A caverna está tremendo. Não perca o tempo. Temos que sair rápido. Não perca o tempo. Mas o que é isso? Apenas é um monstro. Apenas é o monstro. Não perca o tempo. Não perca o tempo. Não perca, não perca o tempo. Mas que criatura é essa? É um monstro gigante O que vocês anões estão fazendo em minha casa? Somos gregos, vindos de Troia Em troca de comida, nós oferecemos vinho Bichinhos engraçados vocês são Sou o Polífero, filho de Posseidon Vocês não passam de migalhas Vou ver se tem um gostinho bom Seus insetinhos Que ajuda a poder receber de seus amores? Não! Gregos têm pouca carne em seus ossos Heróis, guerreiros, vencedores de longa guerra contra Troia Engolidos vivos por um Ciclope Como é? Do que você me chamou, hein? Ciclope Olho redondo Ciclope? Eu gosto desse nome É um ótimo nome Já que gostei do nome Vou comer você por último Terá uma morte de herói De herói! Temos que atacar agora Não podemos deixar que ele acorde Vai comer todos nós Você viu o que aconteceu? Eu já sei disso Pensa que eu sou um covarde Vamos morrer Não Se o matarmos Nunca sairemos Ficaremos Aqui para sempre Ele fechou a entrada da caverna com uma rocha Vou achar uma saída daqui Confie em mim Ulisses pensou em matar o gigante com sua espada Mas logo viu que se fizesse isso Ficariam todos presos na caverna Já que não poderiam tirar a pedra que fechava a entrada Essa passagem mostra mais uma vez Como Ulisses era inteligente Ele sempre refletia antes de agir Ele sempre elaborava um plano E por isso os planos dele davam certo E você? Você também pensa antes de agir? Odisseu refletiu a noite toda Não Cuidado Cuidado Não 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 De novo não Acenda um bom fogo E talvez eu deixe alguns vivos Seus impestáveis Odisseu me diga O que faremos agora? O que podemos fazer? Eu tenho um plano Há algo que podemos fazer, irmãos Qual é o plano, Odisseu? Precisamos, meus amigos De uma estaca longa e afiada Uma estaca? Está pronta? Não De um plano Não Vamos Vamos Escondem-se Vamos 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 Escondem-se Vamos Ciclope, Ciclope, escute, você deveria beber vinho e não um leite? Leite é para crianças. Um gigante só bebe vinho. O que é vinho? É uma bebida de heróis e gigantes. Você quer experimentar? Essa bebida aquece meu coração. Deite perto do fogo, assim posso alcançá-lo. Tenho mais. Bem mais. Esse vinho é bom. Gostei, gostei muito. Qual é o seu nome, Grego Miniatura? Ninguém. Ninguém. Meu nome é Ninguém. Ninguém. Ei, ninguém. Traga mais vinho para mim. Quanto você quiser, Ciclope? Odisseu, o vinho está acabando. Não se preocupe. Olhe para ele. O monstro já está bêbado. É interessante a gente notar que esse Ciclope não conhecia o vinho. O vinho era popularíssimo na Grécia Antiga, mas isso mostra como ele era um personagem rústico, primitivo. Ele era violento e tal. E, por outro lado, também é engraçado porque mostra o isolamento que eles viviam. Uma ilha vivia da outra. E é por isso que os navegantes eram importantes. Porque os navegantes iam de uma ilha para a outra, levando mercadorias, levando novidades e levando até comportamentos diferentes que modificavam a cultura uns dos outros. Vem, por aqui. Pronto. Vamos. Espera. Agora! Os gritos do Ciclope trouxeram dois de seus vizinhos. Olífero! Por quê? Está gritando? Quem chegou você? Ninguém me cegou! Ninguém cegou você? Então, por que está gritando? Ninguém me cegou! Ninguém cegou! Vem, por que está gritando? Não, não, não. Não, os deuses devem tê-lo punitos. Rápido! Vamos! Vamos embora dessa caverna. Vamos embora daqui. Isso parece perigoso. Muito bom, Hudson. Muito bom. Não fique animado demais, meu louco. Temos que achar uma saída daqui. Escuta. O ciclólogo tem que levar o rebanho para afastar. Pode ser nossa saída. Suas pulgas ardilosas nunca vão escapar da minha ira. Seus idiotas nunca vão escapar. Na manhã seguinte, não era possível achar Odisseu e seus homens. Onde estão vocês, gregos? Vem, vem, oh rei. Odisseu era esperto demais para o ciclólogo. Vem, oh rei. Vem, saia, bichinho lanoso. Vem, oh rei. Vem, vem. Estamos livres, liberdade. Estamos livres, liberdade. Rápido, rápido. Oh, ciclólogo. Estou aqui. Qual é o problema? Não enxerga. Ciclólogo. Teu brutamonte desajeitado. Quem o cegou fui eu. Odisseu. Você nunca mais vai enxergar ou ferir outro homem graças a mim. Cuidado, rápido. Puxem os remos. Segurem firme. Remem mais forte ou as rochas arrebentam. O navio vai depressa. Passa a viagem deles tão escura quanto minha visão. Me pergunto que novos perigos nos aguardam, Odisseu. Isso eu não posso dizer, caro amigo. Ah, Poseidon, meu pai. Odisseu enganou e cegou seu filho, Polífero. Não deixe esse grego astuto escapar de sua fúria. Nunca, nunca. Sim, estou ouvindo, filho. É incrível como Ulisses era desabusado, como ele era valente, como ele era um verdadeiro herói. Porque quando ele consegue se livrar daquele ciclope, que era um gigante sanguinário e perigoso, ele quando se vê no navio dele, ele grita para o ciclope e se identifica. Repara que ele diz, eu sou Ulisses, eu sou o rei de Ítaca, eu sou filho de Laerte. Ele se identifica completamente, como que ele diz, não tenho medo de você, você não pode fazer nada contra mim. E nesse momento, o ciclope pede auxílio do seu pai, que é Poseidon. E Poseidon, que já não gostava de Ulisses, que já tinha ficado com raiva dos gregos terem vencido Troia, que ele protegia Troia. Nesse momento, ainda ficam com mais raiva de Ulisses e as coisas vão ficando cada vez ainda mais perigosas. Versão Brasileira Audio News. Para continuar com sua viagem de volta a Ítaca, Odisseu terá que escapar dos terríveis gigantes comedores de gente. Não perca no próximo episódio de Quem Conta um Conto.